Olha, está sendo realizado nesse momento o júri popular que vai acompanhar, vai julgar o lutador de jiu-jitsu, Leonardo de Oliveira Gonçalves, ele é acusado de espancar a ex-mulher e um amigo dela em fevereiro de 2015. Está lembrado dessa história? Nós acompanhamos aí por bastante tempo. A Joyce Cremonese está ali no Fórum de Rio Preto, tem os detalhes para a gente. Por quais crimes lutador está sendo aí acusado? Joyce, bom dia. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos que nos acompanham no SBT Interior. Bom, ele está respondendo duas vezes pela tentativa de homicídio qualificado e ele está respondendo a estes crimes em liberdade. Agora aqui no Fórum de Rio Preto está acontecendo então esse júri popular, duas pessoas já foram ouvidas, o Daniel Batistella, que é uma das vítimas e também a Nathalie Rodrigues Costa, que é a ex-mulher desse lutador. E outras nove testemunhas foram convocadas também. Três delas foram ouvidas em outras cidades e outras seis estão sendo ouvidas agora aqui no Fórum de Rio Preto. No depoimento, que durou mais ou menos 20 minutos, Daniel disse que Nathalie foi até o estabelecimento dele, porque naquele dia era o aniversário dele e ela teria ido até lá simplesmente para cumprimentá-lo pela data e que eles não tinham nenhum tipo de relacionamento amoroso. Já a Nathalie, em seu depoimento, ficou por diversas vezes emocionada e disse que no relacionamento que eles tinham, ele a agredia por diversas vezes. Inclusive a mãe dela conversou com a nossa repórter, a Melissa Alcântara, que está acompanhando esse júri e disse que eles têm medo de que ao final desse júri, o Leonardo seja preso, seja acusado de fato e ela, na verdade, é quem vai ficar presa, porque ainda resta esse medo muito grande, já que elas relatam que ele era muito agressivo. No depoimento, a Nathalie também disse como foi esse dia do crime. Ela disse que ela estava conversando então com o Daniel quando o Leonardo chegou e começou a agredir primeiro o Daniel, dizendo que ele não iria perdê-la de jeito nenhum. As pessoas que estavam no local tentavam falar com ele, mas ele estava muito alterado e disse que estava fazendo aquilo porque amava ela e não parava mesmo de agredi-lo e depois também começou a agredir a Nathalie. Mas a nossa equipe, o jornalismo do SBT Interior, acompanhou esse caso e nós vamos rever. As agressões aconteceram na madrugada do dia 20 de fevereiro de 2015. Imagens do circuito interno registraram tudo. Descontrolado, o lutador Leonardo Oliveira deu vários socos no proprietário da loja, que acabou desmaiando. A mulher do agressor tentou impedir, mas também foi espancada. Ele enforca e dá uma rasteira nela. Quando o homem que está caído no chão consegue recuperar os sentidos, o lutador volta correndo e os chutes recomeçam. O agressor era marido de Nathalie da Costa e, segundo familiares, ele não aceitava o fim do relacionamento e tentava uma reconciliação. Quando viu a jovem com um amigo, teve uma crise de ciúmes. O lutador foi ouvido e liberado e desde então responde ao processo em liberdade. Bom, como nós vimos então aí na reportagem, ele responde então a esse processo em liberdade. E neste momento aqui no fórum, como eu disse, o Daniel e a Nathalie já prestaram o seu depoimento e mais três testemunhas também, que foi um amigo do Daniel, um policial militar e a pastora da igreja que eles frequentavam. O Leonardo não estava no local, ali no júri, porque eles não colocam a pessoa enquanto as vítimas estão depondo, para que elas não fiquem intimidadas. Mas agora, como o Daniel e a Nathalie já deporam, o Leonardo já está no local e, segundo a nossa repórter, que está lá acompanhando tudo, disse que ele está de cabeça baixa e não encara ninguém. Casa grande. Tá certo, Joyce. Obrigado pelas informações. Vamos continuar acompanhando. O júri popular, como todo mundo sabe, não tem uma previsão de término. Tudo depende dos andamentos aí, do andamento dos trabalhos.